E aí meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Vigue na área com mais um vídeo sobre Pop Playtime aqui no canal. E ontem, pessoal, eu fiz um vídeo aqui no canal dando a minha opinião de como que vai ser o capítulo 3 de Pop Playtime. Foi um vídeo muito da hora e que no começo do vídeo eu tinha apresentado para vocês uns 20 segundos de um trailer que alguém criou, um fan fez, uma versão do capítulo 3. Bom, eu falei apenas sobre um ou dois minutos sobre esse trailer e a galera levou para si como se fosse um vídeo inteiro, né? Então dá uma conferida naquele vídeo melhor porque o vídeo fala sobre a minha opinião sobre como é que vai ser o capítulo 3. Tem muita coisa legal, eu acho que vocês vão concordar com muitas, tem muitas ideias ali que se acontecer vai ser muito legal. Então dá uma conferida. Já nesse vídeo de hoje a gente vai realmente falar sobre o vídeo do trailer do capítulo 3 que viralizou. Esse é um vídeo que eu não tinha assistido ainda. É muito parecido sim com o vídeo que a gente viu ontem que eu mostrei um pouquinho dele aqui no canal. Mas ele é novo, ele tem menos de um dia que foi postado até o ponto desse vídeo que eu tô gravando agora. Ele não tinha sido lançado. Então bora lá, vamos dar uma conferida aqui. Eu vou dar a minha opinião sobre o que eu acho. Lembrando já agora desde o início que esse vídeo é feito por um fã. Não é original, eu sei que não é. Não precisa vir no vídeo aí falar que é fake, não sei o que, você é mentiroso. Cara, eu sempre falo, cara. Eu não trago esse tipo de conteúdo aqui pro canal. Já avisei várias vezes. Eu prefiro ficar com a consciência limpa. Tá bom? Então bora lá. Vamos dar play aqui. Vamos dar uma conferida pra ver como é que tá esse vídeo. Lembrando que o vídeo original vai tá na descrição. Digo, muito bom. Cara, isso daqui saiu melhor do que eu imaginava. Realmente esse trailer aqui tem muitas, muitas, muito interessante. Tem um conteúdo aí bem da hora aqui. Vamos comentar sobre isso aqui. Vamos comentar. Como eu falei, esse início do vídeo em si, ele é igual àquele que eu tinha mostrado pra vocês. A entrada aqui, essa parte aqui, a gente tem visto de um ângulo mais de cima, né? Como eu falei, a Deise ali na portaria e tal. A gente meio que não era assim. Era bem mais destruída aquela versão que eu mostrei pra vocês. Só que esse momento do trailer aqui que vai aparecer agora, tá igual. Tá igual àquele que eu tenho mostrado naquele vídeo. Então bora mais pra frente. Vamos lá, vamos assistindo aqui. Vamos conferir. Isso aqui a gente tinha visto. A gente percebe que tem um... Agora eu consigo identificar o que é, cara. Tem hora que eu não entendo. Isso aqui é a mãozinha amarela. Realmente eu não sabia. Isso aqui é a mãozinha amarela. Eu botei a mãozinha amarela na capa do meu vídeo anterior, mas eu juro de pé junto que eu nem tinha visto essa mãozinha aqui, mano. A galera chega atacada, mano. A gente não pode fazer teoria sobre vídeo que a galera fica tudo... Fica muito atacada nos comentários. Isso aqui tá igual ao vídeo anterior. Achei bem interessante. Essa é a mesma entrada daquela hora. A gente vai meter a mãozinha... Por algum motivo aqui na história que esse fã criou esse vídeo, a gente perde a mãozinha verde aí, né? Pra poder chegar. Cara, sabe o que eu acho, cara? Eu acho que não, mano. Eu acho que poderia ser que a mãozinha amarela tivesse alguma função nova e que também fará a mesma função da mãozinha azul. Eu acho que pode ser que a mãozinha azul seja descartada já nesse próximo episódio. Vocês sabem por que a mão vermelha foi descartada nesse capítulo 2? Ninguém nunca pensou o porquê? É muito simples, porque ela tem simplesmente a mesma função da outra mão, cara. A mãozinha vermelha simplesmente tem a mesma função da mão azul. É por isso que eles fizeram a melhor coisa de descartar ela e adicionar uma nova mãozinha com uma habilidade, uma função diferente. Isso é uma boa jogada. Valeu muito a pena. Huggie Wuggie aqui aparecendo. Isso aqui remete muito àquele momento que a Kissimmee aparece no capítulo 2, né? Tipo o Huggie Wuggie aparecendo assim. Pra gente lembrar do capítulo 2, ela aparecendo, vindo assim e só revelando a identidade dela quando ela tá bem próxima. Isso eu gostei muito também. Esse corredor aqui é muito parecido com aquele corredor que a mão em Long Legs aparece pela primeira vez no capítulo 2, que pega a mãozinha... Se ele estivesse com a mãozinha verde aqui, ia ficar mais legal ainda essa cena. Que a gente entender que ele ia perder a mãozinha nessa cena aqui. Ele descendo ainda, avançando mais ainda. Provavelmente tá indo pra Crash nesse ponto aqui. Nossa, ele tá caindo muito, né? Aqui mostra que realmente dessa vez aí temos os corpos dos brinquedos que a Mame Long Legs poderia ter executado. Eles, a gente sabe que o Bunzo realmente foi executado. Já que eu descobri nos arquivos do jogo as faixas de áudio original que fala. E tem o Huggie aqui do lado também e o PJ aqui. Essa sala aqui eu não entendo muito bem o que ela pode ser. Tipo uma sala de segurança com câmeras aí que poderia estar monitorando... Eu ouvi dizer o Pizza Plex. Olha só. Afinar a playtime. A gente até pensou que no capítulo 2 aquela sala com vários televisores, quando a gente viu o vídeo, poderia ser uma sala de segurança, mas na verdade que era um minigame. A gente não fazia nem ideia o que seria um minigame. Isso aqui parece ser cenas de um capítulo 1, só que diferente, modificada, né? Essa imagem é muito da hora. Essa imagem da frente da PlayCard é muito da hora. Ele utilizou aqui diversos objetos que existem no capítulo 2. É que nem eu falei pra vocês. Isso aqui, pessoal, é simplesmente o cara que desenvolveu isso aqui. Ele utilizou os objetos já existentes no capítulo 2 e fez a sua ideia de como poderia ser a entrada da PlayCard. Isso é muito da hora. Gente, bota na cabeça que apesar de ser fake, não tira o mérito da criação do cara, mano. É muito bom, é legal, é da hora. Do mesmo jeito é um artista que vai na internet e faz um desenho. Quer dizer que ele não pode só porque não é o original? Tá que nem o jogo do Sonic lá no Roblox, que os caras tiveram que tirar o nome do Sonic só porque tinha o nome Sonic. Agora tá só o nome de Red Heart. Tipo o Ouriço lá. Porque não pode ter o nome do Ouriço. Isso é legal. Isso é legal. O 3zinho. Logo. Só que aqui uma coisa fica meio confusa. É como se tivesse passado muito tempo depois do acontecimento do capítulo 2 em que ele capota lá o trem. Ou então, devido ao virar o trem, veio a cair todo o túnel atrás dele. Faz sentido? É, faz. Eu não acho que tenha sido tanta coisa pra isso acontecer. Mas é a ideia dele. E essa ideia dele é simplesmente pra gente perceber que não teria como voltar. É daqui pra frente, cara. Você não tem mais escolha. Você só tem que avançar. Vamos ter que ver até onde isso vai dar. A gente tem que prosseguir com os planos da Poppy. Porque a gente... Ela precisa muito da gente pra poder conseguir avançar nesse objetivo dela. Que a gente ainda não sabe exatamente qual é o objetivo da Poppy. O que que ela quer com a gente. A gente meio que percebe, depois que a gente jogou aquela versão inacabada. Que ela sozinha, ela não é capaz. E meio que ela percebe que no capítulo 2. Que a gente, por conseguir vencer a Mommy Long Legs. Conseguir sobreviver aos 3 desafios dos minigames. A gente tem uma capacidade de possível... Uma capacidade possível de conseguir vencer algo. Alguém. Descobrir algo. Sobreviver. Alguma coisa. Mas ela precisa da gente. Isso é... A Poppy é muito misteriosa, cara. A gente não conhece nada da Poppy. Sério. Aqui seria, então, a entrada. Na minha... Eu acho que... Que eu... A entrada da Play Carrier. Aqui que o trem ia chegar. Se por acaso o trem não tivesse capotado. Era aqui que ele ia parar. E daqui a gente ia ter acesso a outros pontos da fábrica. Em si. Legal. O sinal... É... Vamos avançando. É tipo um local para reabastecer o... O trem. Essa imagem é muito legal, cara. Muito da hora, mano. A gente vê a Deise aqui dando... Bem... Bem-vindos, né? Aqui ao lado é porque não dá para ver. Mas tem uma plaquinha dela dizendo... Be careful. Né? Para a gente ter um pouco... Cuidado e tal. Até por... Ser um local com crianças. As crianças têm que brincar com cuidado e tal. Para não acontecer nada e por aí vai. Gente, isso é muito legal. E como a gente sabe que a Deise não apareceu. Mas ela é um dos primeiros brinquedos que a gente vê no capítulo 2. Não como brinquedo, mas sim como uma estátua. Um troféu que a gente pega em cima da mesa do fundador da fábrica. Lá do Elliot. E que fica só por isso mesmo. A gente não consegue mais encontrar ela. A gente vê cartazes e tal. Mas muitos outros brinquedos não apareceram no capítulo 2. Isso é legal que a gente sabe que vai ter mais brinquedos. E a gente percebeu que somente no capítulo 2 foi revelado que tem brinquedos que ainda não foram anunciados. Por exemplo, aquele senhor cagão. Que eu não lembro o nome dele exato. Eu só lembro da versão em português que fizeram. Ele foi um brinquedo que ninguém conhecia. E só apareceu depois que a gente jogou o jogo. O que eu quero dizer, galera, é que possivelmente vai aparecer novos brinquedos, cara. E isso é muito bom. E isso tem que acontecer, cara. Tem que aparecer novos brinquedos. É por isso que eu ainda tenho a ideia que poderá aparecer um vilão diferente pro capítulo 2. Algo que a gente não tá esperando. Porque a gente meio que ficou aguardando aqui se Missy ser a vilã do capítulo 2. Ou então mesmo a Poppy se tornar a vilã. E acabou que nem um e nem outro, cara. Apareceu a Mommy Long Legs. Ninguém esperava por nada. E foi sensacional. E o hype foi a mil. Concordam comigo? Deixa nos comentários, tá bom, pessoal? Muito legal. Huggie Wuggie aqui aparecendo. Ah, tem um momento muito legal. Esse momento é legal. Esse momento desse trailer é muito legal. É um momento em que mostra que o Experimento 1006, ou então alguma outra criatura, não dá pra ver muito bem. Não sei se vai dar pra eu perceber. Vamos dar uma pequena avançada aqui, devagar, pra ver se a gente consegue ver. Que vai vir alguma criatura aqui e vai conseguir pegar o Huggie Wuggie. É, aparentemente é o Experimento 1006. O Experimento 1006 vem aqui com as garras, olha aí. E pega o Huggie Wuggie. Muito legal. Bom, a gente percebe então que aqui a gente finaliza o capítulo 2. A gente finaliza o capítulo 2 tendo aí o Huggie e a Mommy Long Legs sendo capturada em uma das suas partes. Pelo Experimento 1006. O que poderá ser nessa ideia aqui que eu percebo? Duas coisas que eu penso. O Experimento 1006 já poderia ter capturado o Huggie Wuggie logo depois da queda dele no capítulo 1. E o Huggie Wuggie chegou baleado ali no capítulo 2. Lá pelos locais onde tem esteiras. E o Experimento acabou de pegar ele porque aproveitou que ele poderia estar fraco naquele momento devido ao combate contra o player. E capturou ele e fez dele uma parte de si. Do mesmo jeito foi com a Mommy Long Legs. Que ele se aproveitou do momento e naquele momento que ela estava praticamente morta. Ele se aproveitou e pegou o restante do seu corpo. Para poder fazer parte dele. Ou então pessoal, a gente poderá encontrar o Huggie Wuggie no capítulo 2. E depois disso a gente meio que tem um combate real. Porque no capítulo 1 a gente basicamente só foge dele. E contra a Mommy Long Legs é a mesma coisa também. Só que aí a gente consegue eliminar ela, né? Poderá que seja isso também. A gente poderia meio que duelar contra o Huggie Wuggie de uma vez. Só que ele poderia estar mais atacado dessa vez. Ele poderia estar mais bravo. Poderia estar mais agressivo. Um verdadeiro predador. Tá entendendo? E a gente derrota. E uma cena dessa acontece. Mostrando que novamente o Experimento 1006 conseguiu capturar uma das suas presas aí. E a gente só poderia ver no capítulo 4. Né? Ok. E o vídeo acaba por aqui, né? Legal. Bom, no fim. Esse trailer ele é muito legal. Mais uma vez. Se você ainda não entendeu. Eu sei que isso é fake, galera. Eu não trago esse tipo de vídeo. Quando eu trago um vídeo aqui para o canal. Eu já sei do que eu estou apresentando. Assiste uns vídeos até o final antes de comentar. É muito comentário de menino assistindo um ou dois minutos de vídeo. E o vídeo tendo 18 minutos. E eu passando por mentiroso. Não faz isso, cara. Machuca. Dó demais. Galera, seguinte. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo, pessoal. Não esqueçam de comentar e deixar aquele big like. E eu gostaria que vocês também conhecessem. Dessem uma conferida no meu canal de jogos. Meu canal de games, cara. Link na descrição do meu canal de lives. Lives do Big Boss. Lá onde a gente está postando diversos jogos diferentes. Que eu normalmente não posto nesse canal. E também dá uma conferida também no meu canal de Roblox. Onde eu posto vídeos diários sobre Roblox, cara. São muito legais. A galera gosta muito. Garanto que também você vai gostar. Se por acaso você gosta de Roblox. No mais é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Abraço a cada um de vocês. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.